Muffin de banana sem açúcar, sem glúten e sem lactose A gente vai precisar de uma banana bem madura amassada 3 colheres de sopa de farinha de amêndoa ou de arroz 1 ovo, 1 colher de sopa de óleo de coco, canela e adoçante a gosto Pra finalizar, 1 colher de chá de fermento em pó Depois disso é só misturar bem, levar pro micro-ondas por 1 minuto e 40 pra ser bem exato E tá pronto!